Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos dar aquele rolezinho mano, rolezinho que é a moto do Nego Bala Essa moto aqui ó, ISRED 750 Certo? Vamos dar um rolezinho e vamos lá na... Como que é que tá tendo o nome? Não é passeata, é... Pessoal, é paralisação Uma paralisação pelo nosso Brasil E eu vou dar uma volta mano Passar onde os caminhoneiros tá, as galera tá reunindo Hoje é feriadão aí É... Feriado do TN8 Passa ideia É feriado... É feriado do... De algum dos mortos lá, como chama? Você não entende nada também, eu também não entendo nada rapaziada Você que é feriado hoje e bora pro rolê aí Então,9999 Um... Não, 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 não... Então, agora emcimento... Rolêzinho de SREG 750, rapaziada Se eles redondam aqui, eles já dizem o Nego Bala O Nego Bala, ele está ainda acidentado, né? Está na recuperação aí Eu creio, mano, que mais uns 10 dias Eu acho que o neguinho já começa a visitar a oficina, mano Eu creio que uns 10 dias aí Então, editor, link a sua CG125 Oh, moleque Você está doido Vamos lá ver como está essa passeata, paralisação, rapaziada Vamos lá ver como está o movimento Essa SREG aqui, mano, ela é toda original Tem apenas um remapzinho, mas o resto é original Relação Escapamento não é um dos melhores Esse carro é um escapamento feito Eu acho que meio que caseiro aqui Então não tem um escapamento top de respeito, né? E mesmo assim a moto é brava, mano Ô tiozinho, cuidado aí O tiozinho, mano, vira a contramão ali de bicicleta Tá moscando, mas que tudo Ah, e lembrando que essa moto também A gente adaptou um quick nela, né? Um quick aí do Paulinho Superbike, ó Quick aí É, tá doido? Vamos passar na casa do Nenê, rapaziada O Nenê já está com a moto dele, né, mano? A motinha aí O kitzinho 205, né? Pistãozinho 190, 64,5 da KMP que eu montei Vocês viram o vídeo aí Vamos ver se ele vai com a moto no rolê com nós Vamos lá passar na casa do Nenê, gordinho Vamos ver se ele vai junto com nós Mano, a moto ficou cabulosa, fi A moto já ficou brava dele, hein, rapaziada Mano, as redinhas aqui é brabo, hein, mano Pra andar, hein Nossa, a galera que gosta do grau aí mesmo de motão Essa é a moto top pra dar uns graus, hein, mano Ó Você é louco, mano do céu Mas já dá medo de mandar a mão Que faz tempo que eu ando uns graus, né? Ainda mais com a moto dessa daqui, mano Mas se enrolar o cabo, o bagulho vira pra trás, doido É braba demais, mano Eu não tô muito acostumado, né? Em virar com essas motos Então não é melhor ficar abusando Eu vou chamar, velho Você é louco, o bagulho vem primeiro Você bota a segunda Ela continua vindo, mano Cara, vamos ver o que vem, tio Você é louco Você é louco Nossa, olha o subidão Você é louco, manda a mão aqui, vamos virar pra trás Vamos ver Vamos ver É louco E o medo, tio Vamos vir virar pra trás Nossa, coloquei a chave da oficina aqui, mano O bagulho tá batendo tudo aqui, essa miséria Olha Barulhinha Vamos chamar o nenê barrigudo ali, ver se ele vai junto É louco, tio Eu tô bem no grau, hein, mano Você viu a caravan ali? Caravan apavorou, hein, mano E aí a moto? Ficou boa, nenê? Tá top? Sobe no cabo? Curcei em cima? É? Ah Sou levinho Vai devagar que nem precisa trocar esse bico aí E acertar a sonda ainda E aí, vamos dar um rolê ou não vamos? Vamos lá Vamos lá, moleque doido Ah, esse é dos meus, viu, né Vamos lá Vai Tá levando um dinheirinho, hein? Dinheiro? É, tá acabando agora o dinheiro Ixi Tá acabando a gasolina do posto ou a gasolina sua? É a moto Rapaz Nenê de moto fuçada E os caras, ficou doido com a moto ou os caras nem andou? É, é doido Mas você ficou doido Você veio dando uma abridinha com os caras? Você veio dando umas puxadinhas de... Já saiu na frente, já? E os caras não ficou doido Ai, cara Ah, voou o gigantão lá Depois a gente vai lá no tiro de guerra Tem que abastecer essa moto também Nem sei como tá de combustível, mano Moto Nego Bala não tem Não arca, mano, combustível Seus morais réis Eu não sabia, mano Você viu, né? O bagulho veio no cabo, tio Ah, voou lá Logo eu veio no cabo, mano Iiu Ah 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 O bagulho vem no cabo mesmo, pai Onde você vai? No posto? Vai abastecer? Então vai Então vai Por aqui? Da hora, hein, mano? Nossa, acho que eu comprei um EZ pra mim, mano Muito mais da hora do que a BM, mano A BM é... O bagulho é muito bruto e muito ogra, mano A BM pra andar assim na cidade As aqui não, as aqui o bagulho, sei lá, mano Tá só uma titãzinha fuçada o bagulho Então da hora que é, mano Oh, moleque! No cabo, pai Quem falou corrigir no empina, filho Tira, arraixa, empina, faz tudo Bicho é zica, filho No cabo? Rapaz 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 Ele empina mesmo, bicho Ai, caiu Ui, meu Deus do céu Chegou agora Ai, tá empinador, velho Ai, meu Deus do céu Aham, moleque, e pina Aham, moleque, e pina Ai, cara O moleque mandou um grau caminhando na garupa ali Ó Aí você toma pro neném, filho Nossa, tomara que a polícia não para ali, né, mano Ó, será que vai ter polícia parando? Será que vai ter polícia parando? Acho que não, né? Tô com camisa do Brasil aqui, né? Você é louco? Parecia camisa vermelha E não vai apanhar, filho Nem pensar em vir em camisa Tava do giro vermelho E não, não vai apanhar Ó o movimento Ó Vamos ver se vai sair cantar aqui no meio, rapaziada Aô Rapaz, tem caminhão pra caramba aqui, hein, bicho Tão chegando no meio da muvuca Vamos ver como que tá o trem aqui Ó, o neném já tirou o chileno com medo Rapaz, só que a gente passa no meio desse corredor aqui Você tá doido Nossa, desliguei a moto sem querer, mano Ó, os caras dormindo na rede ali, mano Ó, os caras tão dormindo, mano Dá uma cortada aqui, acorda o cara Ó, oi, sim Caralho, quase bati na porta ali, mano Ó o bombadão aí, ó E aí? Nossa, mano, tem caminhão aqui, hein, doido Nossa, tem um monte de gente ali, ó Polícia ali do outro lado, que eu já vi Vou cortar pra ver esse caminhão aqui, mano Não sei se tem motoqueiro pra esse lado aqui Ou é só nós mesmo Nossa, tem um monte de moto ali, mano Vixe, tá lotado o bagulho aqui, moço Tá lotado aqui, mano Vamos parar aqui Tá lotado, hein, mano E aí, Nenê? Achei que ia ter mais gente aqui de moto Achei que ia ter mais gente de moto Acho que os caras foram lá tudo pro tiro de guerra, eu acho, mano Será? Será? Você já foi pro tiro de guerra? Vamos ver como que tá o movimento ali Deixa a moto aí, vamos ver como que tá o movimento ali Vamos filmar um pouco aí Polícia tá ali Olha ele aí, ó Ah, moleque Será que é avioneiro? Avioneiro Bom ou não? Falaram que ia ter trem bom aí Ô, os caras virou fã no vídeo lá de Ourinho seu, hein Dançando, assistiu o vídeo? Você dançando? Eu vi A dancinha Rapaz Ô, quando tiver encontro, não me chama, mano Então, olha aí, ó Olha o encontro aqui, ó Eu achei que os caras iam estar de moto aqui Cadê os caras? Tá pra onde? Mas os caras acham que tá lá pro tiro de guerra Parece que tá lá pro tiro de guerra Tem um monte de gente, não tem? Não sei Tá, eu tô pro tiro de guerra Ô, Nenê, cadê o Lê? Hã? É, rapaz Vamos lá no tiro de guerra E ver como que tá o movimento lá Acho que o povo vai tudo pra lá de moto Tem até uma passada de moto Eu não sei de onde vai sair Põe a nós volta aí pra ver A movimentação do bagulho Tá vendo o caminhão? Cê tá bom Cê tá bom Ó, os caras Dá uma puxadinha aqui, né? Olha lá, ó Olha o perigo Cachorro, vem da primeira hora Dá uma puxadinha aqui, rapaziada Cê tá bom Cê tá bom Top, 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 rapaziada Essa moto é top, mano Estamos chegando aqui no tiro de guerra já, hein? Vamos ver como tá o movimento ali, rapaziada É, o movimento ali parece que tá grande Olha o fluxo de carro ali pra descer pra lá já Rapaz, hoje é feriadão, hein? Hoje é feriadão, o bagulho vai lotar aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver o fluxo Tá doido Descer aqui de moto, hein, mano Ixi, não vai caminhar mais aqui, não, né? Cheio de carro, mano Cê tá doido? Rapaz, o bagulho tá lotado, hein? É, rapaziada A B é mona, a mostra Nossa, rapaziada O bagulho tá louco aqui, hein Cê tá doido Nossa, eu vou parar aqui, mano Vamos parar aqui Para aí, Matheus Cadê o Nenê? Nossa, o bagulho tá louco aqui, hein, mano Nenê, tá moscando Tudo bom? E aí, vamos lá, vamos entrar no meio lá pra ver Depois vamos comer alguma coisa por aqui mesmo Comprar a camiseta do Brasil ali, mano Olha aí, rapaziada Na frente de guerra, como que tá o bagulho? Ixi, o bagulho tá lotado, filho Ah, nem vou entrar no meio, rapaziada Acabou a bateria da GoPro Vi aqui em casa Trocar de bateria, mano E vamos voltar lá pra ver como que tá o movimento Perdi o rolê de moto que teve A passeada da moto Perdi Cê tá doido Ainda bem que tá aqui pertinho de casa A passeata ali A paralisação é aqui na esquina de casa Então Vamos lá, rapaziada O bagulho é ali, mano Tá lotado de gente, hein Lotado de moto Vamos ver como que tá o movimento lá agora Vamos ver como que tá o movimento Nossa, mano, tem muita gente Doido Olha o tanto de carro, mano Mas não consegui andar de moto aqui no meio Rapaziada Agora o bagulho tá louco aqui Agora tem gente, hein, moço Nossa, será que você vai andar de moto aí no meio? Eu creio que dá assim, mas vamos tentar Você tá doido, mano Eu já tenho ido pela pista ali É entrado, mas agora Agora já foi Aô E aí Todo mundo com a bandeira do Brasil Óbvio, né Ninguém vai tá com a bandeira do PT aqui, né Nossa, vai ser difícil passar aqui no dia Eu tenho ido pela pista Nossa senhora Muita gente demais Ixi, agora eu quero ver passar aqui Agora não passa mais aqui Vou passar por cima de você, hein, careca E aí? Vai passar em pirana aí Sabe? Bom Vai passar em pirana aí Bicho, é um som difícil passar de moto aqui, hein, bicho Não, 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 não É, tem que se virar nos 30 aqui, mano Senão não anda não Você passa no meio do caminhão aqui e vambora Nossa senhora E eu desrede, você retrovisou, ô dana, que era paciata Passar aqui no meio do caminhão aqui Achei que só tinha eu transitando de moto aqui Mas tem um monte de moto transitando aqui, mano Rapaz do céu Mano, não tem gente, hein, mano O negócio é parar aqui porque eu não vou conseguir entrar pra lá não, doido Tem muita gente ali, moço Parar por aqui mesmo Não consigo avançar mais não Aqui eu acho que é o limite, ali tá tudo fechado agora, rapaziada Deixar a moto aqui Certinho, vamos tentar ver ali alguma coisa Mas tá cheio de gente ali, doido Nossa, vamos tentar filmar ali Nossa, difícil ter acesso ali Vamos ver se eu encontrar alguém aqui conhecido Tá lotado, filho, bagulho doido É, não vou conseguir entrar no meio não, mano Que nem do outro lado lá, mas é difícil, hein Tem muita gente Ah, nem vou lá no meio, rapaziada Não vou conseguir entrar no meio não O bagulho tá louco Nossa, moleque tá brincando no barro Olha, moleque tá se divertindo, filho Mas redona Cê tá doido É, rapaziada Mas aqui é um pouco Do que Tá acontecendo, beleza? Beleza?